Com essa dica, todos os insetos desaparecem do jardim da sua casa. A cada estação, as nossas plantas, frutas, legumes e flores enfrentam inúmeras ameaças, incluindo ataques de pulgões, besouros, formigas e moscas brancas. Esses insetos prejudicam a saúde das plantas, alimentando-se de seu suco e folhas e enfraquecendo-as, o que pode reduzir significativamente o rendimento e causar sérios danos. A sua presença também aumenta o risco de doenças nas plantas, enquanto as formigas, que utilizam a melada dos pulgões como fonte de alimento, agravam ainda mais a situação. Mas fique tranquilo que hoje vamos fazer um inseticida caseiro, orgânico, com apenas 4 ingredientes que você tem aí na sua casa. Antes de começar, me conta de qual cidade você está me assistindo. Essa receita vai fazer os insetos correrem léguas da sua casa. Para essa receita, você vai precisar 2 dentes de alho. Descasque o alho e depois amasse eles muito bem. Em uma jarra com 300 ml de água morna, adicione o alho e mexa bem. Você também pode usar alho em pó, se preferir. O alho é rico em alicina e enxofre, substâncias que criam um cheiro forte e desagradável que repele os insetos. Quando o alho é aplicado nas plantas, insetos como pulgões e formigas são rapidamente afastados. Além disso, a alicina no alho pode ter propriedades antifúngicas que também ajudam a proteger as plantas de várias doenças que as pragas podem transmitir. Acrescente uma colher de sopa de pimenta, que é eficaz contra os insetos do jardim, devido ao cheiro forte que repele pragas como formigas, lesmas e piolhos. Em seguida, adicione uma colher de canela. Seu aroma doce e picante repele diversas pragas como formigas, moscas e mariposas. A canela atua como repelente natural, tornando um complemento útil para manter o seu jardim livre de insetos. E o último ingrediente é uma colher de sopa de sabonete líquido orgânico. Esse ingrediente é opcional, mas se você tiver em casa, ele melhora a adesão dessa mistura a insetos e plantas. Os sabonetes orgânicos são produzidos com ingredientes naturais, como óleo de coco, azeite, óleo de jojoba ou óleo de amêndoa. Eles são conhecidos por não conterem produtos químicos nocivos, corantes artificiais ou fragrâncias sintéticas. Deixe tudo por 24 horas e depois coe. Dilua com 3 ou mais litros de água, dependendo da intensidade desejada. Experimente e você verá como os insetos reagem. Pulverize as plantas a cada 2 dias, especialmente sobre as folhas, porque é onde a maioria dos insetos se reúne e põe seus ovos. Com essa dica, insetos vão passar longe das suas plantas. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta um emoji de coração e compartilhe com seus amigos e familiares. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!